Uma pele bem tratada e com brilho natural, vício, é algo desejado pela maioria das pessoas, principalmente por aquelas que já estão com a idade avançada. Você sabia que é possível melhorar, eliminar o envelhecimento da pele? Independente da idade que você possua, você pode sim deixar a sua pele muito mais jovem. Essa é uma fórmula natural 100% eficaz para clarear, firmar e rejuvenescer a pele, opaca e sem brilho. Mas é importante lembrar que para você ter um resultado desejado, é importante seguir as etapas da receita, como forma de preparo, aplicação e o tempo de uso, para ter uma pele perfeita com um resultado profissional. Amigos, não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Deixe seu comentário para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. É somente através do seu comentário que eu sei da sua participação. Agora, amigos, vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula a glicerina. A glicerina forma uma camada protetora sobre a pele e elimina a desidratação. Nós sabemos que essa, a desidratação, é uma das maiores causas do envelhecimento. Vai ajudar a deixar a pele mais viçosa, bonita, logo no primeiro dia de uso. Vamos usar somente uma colher de café. Vamos usar nessa receita também a babosa. Pode ser a babosa fresca. Se você não tiver a fresca, pode ser que você já compra pronta no supermercado. O gel da babosa contém muitos ativos, muitos aminoácidos que vão ajudar a clarear a pele, estimular o colágeno, estimula os fibroblastos, que são as células que dão mais sustentação à pele. E o melhor, gente, é deixar a pele muito mais uniforme, com uma aparência jovial. Vamos usar somente uma colher de chá. Depois de misturar bem, ela fica numa consistência boa para aplicar na pele. Se você usar a babosa in natura que você encontra no quintal da sua casa, você precisa extrair o gel e amassar bem com o garfo, ou bater no liquidificador, para ficar numa textura mais líquida. Para aplicar no rosto, é muito simples. Você vai precisar estar com a pele muito limpa e seca. E em seguida vai aplicar esse produto em toda a área que precisa do tratamento. Pode fazer à noite antes de dormir. No outro dia, ao acordar, é preciso lavar bem o rosto para eliminar todo o produto e use o seu filtro solar da preferência. Faça esse procedimento aqui três vezes na semana e você vai ter uma pele incrivelmente mais jovem e bem tratada. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Vou te responder o mais rápido possível. Não se esqueça de curtir. Através do seu like, esse vídeo divulgado para outras pessoas que talvez precisam dessa informação. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau.